Eu sou Maria Carla de Jesus Souza, discente do curso de nutrição da Universidade Federal do Recoca da Bahia. O meu trabalho é intitulado Prevalências e Fatores Associados ao Tabagismo Materno na Agistação, sob financiamento do CNPq e coentação do professor doutor Dijanilso Barbosa dos Santos. Da Organização Pan-Americana de Saúde, o tabagismo mata cerca de 8 milhões de pessoas a cada ano e está associado principalmente à doença coronariana e pulmonares. E é considerada a principal causa de morte evitada em todo o mundo. Na gestação, o tabagismo causa gravidez ectópica, pré-eclampsia, aborto espontâneo, obesidade infantil, nato-mortalidade, dentre outros. As taxas de prevalência na gravidez, ela varia conforme a cidade e conforme o país. E os principais fatores associados ao tabagismo na gestação incluem baixa escolaridade materna, ser solteiro, multiparidade, uso concomitante com álcool, entre outros. O objetivo desse trabalho foi revisar de forma integrativa a literatura acerca da prevalência dos fatores associados ao tabagismo materno na gestação. Foi uma revisão integrativa realizada entre janeiro e agosto de 2020. E a busca dos dados ocorreu por meio eletrônico nas bases de dados Cielo, PubMed, Medline, Ibex, Google Scholar, entre outros. Os critérios de elegibilidade foram artigos originais publicados em inglês, espanhol e português nos últimos cinco anos e que estivessem indexados nas bases de dados. Foram excluídos artigos repetidos e indisponíveis e que não atendessem aos objetivos deste trabalho. No final, 416 artigos foram recuperados e todos eles foram carregados no software WIOM. Ainda no software WIOM, foram realizadas a remoção das duplicatas, bem como a exclusão de artigos após leitura de título e de resumo. Ao final, 22 artigos foram incluídos nesta revisão. Os resultados mostraram que a maioria dos estudos foram transversais de coorte e que foram a nível municipal. As taxas de prevalência variaram entre 51,9% a 4,1% para o tabagismo ativo e de 79,4% a 40,6% para o tabagismo passivo. Os principais fatores associados apontados neste estudo foram baixa escolaridade materna, ser solteira, baixa renda, multiplicidade e uso cocomitante com alta. As taxas de tabagismo materno na gestação estão extremamente altas e, levando em consideração os desfeitos maternos e fetais, que podem ser fatais, essas taxas deveriam ser baixíssimas. As variações que ocorreram entre as taxas de tabagismo materno na gestação podem ser explicadas devido ao viés de informação da parte das entrevistadas e também pelas diferenças culturais, que são presentes em diversas cidades e diversos países, já que esse se trata de uma revisão a nível mundial. Os fatores associados presentes neste estudo, eles podem ser considerados de cunho social e econômico. Também, a taxa de tabagismo passivo foi altíssima, o que é preocupante, porque o tabagismo passivo é igualmente nocivo. O matismo materno na gestação causa complicações gravíssimas para a mãe e para o feto. E as altas taxas encontradas neste estudo mostram que novas medidas devem ser implementadas urgentemente, a fim de reduzir suas taxas drasticamente, como, por exemplo, melhoria das condições sociais e econômicas destas mães, pois essas condições foram contadas neste estudo como os principais desencadeadores para o hábito tabálico na gestação. E as altas taxas encontradas na gestação, como, por exemplo, a mãe e 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 a mãe. Abertura